Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora em que você estiver assistindo a essa aula. Gente, vamos então aqui dar continuidade ao nosso mini curso Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais da Europa, o RGPD. Essa é a aula 10 e hoje outra aula curtinha em que eu vou trazer para você o princípio da limitação da conservação dos dados pessoais. E aí, pessoal, vocês já podem até perceber a respeito do que é esse princípio, limitação da conservação dos dados pessoais, ou seja, os dados pessoais não podem ser mantidos pela empresa, pelo controlador, para sempre. Deve ter um limite, né? E basicamente é isso. Esse princípio que está lá no artigo 5º, número 1, a linha E do RGPD, ele traz exatamente esta lógica. O que nós temos lá é que os dados pessoais devem ser conservados de forma que permitam a identificação dos titulares apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais eles foram tratados. Então, essa é a regra geral, esse é o princípio. A empresa, o controlador, coleta dados pessoais, mas não mantém para sempre. Ele coleta dados pessoais e mantém esses dados pessoais enquanto esses dados pessoais forem necessários para que a finalidade tenha sido atingida. Então, quando a gente falou lá sobre o princípio da limitação das finalidades, eu falei para vocês que o controlador, ele precisa ter o escopo ciclo de vida total da atividade de tratamento antes de iniciar a atividade de tratamento. Por quê? Porque dessa forma ele vai saber quando ele vai coletar, o que ele vai fazer, quais operadores ele vai utilizar, para onde ele vai enviar os dados e o que ele vai fazer no final, quando aquilo termina. Então, nesse sentido, o princípio da limitação das finalidades, ou melhor dizendo, o princípio de hoje, que é o da limitação da conservação, está diretamente relacionado ao princípio da limitação das finalidades. Por quê? Porque a partir do momento que a finalidade foi atingida, o dado não é mais necessário. Claro que aí a empresa pode ter aquela questão da finalidade secundária, que a gente explicou naquela aula. Beleza, maravilha, isso é uma outra história. Mas, considerando-se aquela finalidade para o qual os dados foram coletados, atingiu a finalidade, acabou. O dado precisa ser apagado ou anonimizado. Agora, o regulamento europeu abre aqui uma brecha ou traz um detalhe que é o seguinte. Os dados pessoais podem ser conservados durante períodos mais longos, para além deste prazo de retenção, como a gente chama na prática, desde que sejam tratados exclusivamente para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica, ou para fins estatísticos. Então, nós temos essa pequena exceção aqui. Agora, é aquela história. Se eu sou uma empresa, por exemplo, e eu vou tratar para fins estatísticos, de repente, eu não preciso do nome da pessoa, de repente, eu não preciso da foto da pessoa. Então, aí a empresa pode olhar para os dados, porque ela coletou esses dados lá no início, mas, de repente, para fins estatísticos, ela não precisa saber o nome, ela precisa, por exemplo, saber o gênero. Ou ela não precisa saber a data de nascimento, ela precisa saber a idade dos seus consumidores. Então, em vez dela manter lá dia, mês e ano, por exemplo, ela apaga o mês, ela apaga o dia, tem só o ano. E aí ela tem, estatisticamente, a maioria dos meus consumidores tem tantos anos. Então, são ferramentas que a gente pode ter para cumprir aqui com esse princípio aí da limitação da conservação. E, além lá do artigo quinto, a gente também tem mais coisa no próprio considerando 39 do RGPD. Considerando 39, coloca assim, que é necessário assegurar que o prazo de conservação dos dados seja limitado ao mínimo. E, a fim de assegurar, então, que isso aconteça, que os dados sejam mantidos ali apenas durante o período necessário, o controlador deverá fixar esses prazos para o apagamento apagamento, ou a revisão periódica desses dados. Revisão por quê? Porque ele precisa saber se esses dados ainda são necessários ou não. E esse princípio, como eu já disse, ele é cumprido por meio da aplicação de técnicas de anonimização nos dados pessoais, pelo apagamento direto. Então, a gente pode ir lá e simplesmente apagar, acabou, a base de dados sumiu. A gente pode anonimizar esses dados, ou a gente pode transformá-los de dados pessoais para dados anonimizados. Eu já expliquei a diferença. Se você não se lembra, dá uma olhadinha lá na nossa aula em que eu falei sobre dados pseudonimizados e dados anonimizados. E também, é claro, esse prazo de retenção tem que estar no aviso de privacidade. Quando a gente falou sobre transparência, eu falei aqui para você que, sim, precisa estar presente lá no aviso de privacidade o prazo de retenção, por quanto tempo os dados vão ser mantidos ali nas mãos, digamos assim, do controlador. Então, pessoal, como eu falei, essa aula aqui é bem curtinha, porque realmente esse princípio da limitação da conservação é bem simples, basta você se lembrar disso. Dados devem ser mantidos enquanto a finalidade não foi atingida. Se a finalidade foi atingida, o dado tem que ser anonimizado ou apagado. Ah, mas surgiu uma nova finalidade. Bom, aí você vai ter de rever o processo como um todo, porque se surgir uma nova finalidade, é uma finalidade secundária, como eu falei na outra aula, sobre limitação das finalidades, e aí você vai ter de fazer aquele teste. É compatível essa nova finalidade com a finalidade original? Por quê? Porque você coletou os dados do titular para a finalidade original, lembre-se disso. Então, se for compatível, beleza. E aí, por transparência, você vai enviar uma mensagem para o titular, por exemplo, dizendo titular, coletei seus dados para fazer X, porém, também vou fazer Y, é compatível, tranquilo. Se não, meu amigo, apaga. Apaga ou anonimiza. Acabou. Porque se você usar para outra finalidade, ou continuar com os dados, mesmo que você não use para outra finalidade, mesmo que você deixe lá armazenado, eu vou deixar o dado aqui parado, está aqui na minha base de dados. Você já está infringindo este princípio da limitação, da conservação, porque você não está definindo um prazo de retenção para esses dados. Pessoal, é isso. Caso você tenha alguma dúvida, deixe a sua questão no fórum da plataforma DataOx, que com certeza irei responder para você. Um abraço, e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.